Fala galera, eu sou o Moa e Jimmy Butler erra o último arremesso do jogo aí, no jogo 7 das finais da Conferência Leste da NBA. Então no episódio de hoje, vamos falar como que foi aí a escolha desse arremesso e o que rolou na entrevista pós-jogo, o que que o Jimmy Butler falou sobre essa escolha. E antes da gente começar, bora, clica aqui no botão aqui embaixo, já pra você se inscrever, pra não perder nenhum episódio nosso aqui do Rebodunque. E como a gente falou, jogo 7 entre Boston Celtics e Miami Heat, final da Conferência Leste 2022 da NBA, um jogo que o Miami tinha forçado, o Boston tava vencendo de 3x2, Miami venceu o jogo 6 lá em Boston e forçou esse jogo 7 em casa. Então o Miami tinha tudo pra fechar em Miami esse jogo 7 e ir direto pras finais da NBA. O jogo foi muito disputado, Boston Celtics começou com o primeiro quarto muito bom e o Miami Heat ficou o jogo todo tentando ali chegar na pontuação pra fazer a virada e ganhar a partida. Quando faltavam 16 segundos pra acabar o jogo, contra-ataque do Miami Heat e o Jimmy Butler escolhe fazer um arremesso de 3, lembrando que o Miami tava perdendo de 2 pontos, faltando 16 segundos. Jimmy Butler faz o arremesso de 3, dá bico de aro, não, ele não acerta esse arremesso, rebote pro Boston Celtics e o jogo acabou. Ainda teve dois lances livres ali que o Smart fez, mas o jogo acabou e o Miami Heat foi eliminado pelo Celtics dos Playoffs 2022, da final de Conferência pra ser mais específico. E na entrevista pós-jogo, o Jimmy Butler é lógico que foi perguntado sobre isso e ele falou o seguinte. O jornalista fez essa pergunta pro Jimmy Butler. Jimmy, qual foi seu processo de tomada de decisão pra escolher fazer aquele arremesso de 3 pontos quando faltavam 16 segundos pra acabar o jogo e o Miami tava perdendo de 2 pontos? Jimmy Butler respondeu, eu errei aquele arremesso, mas meu processo de tomada de decisão foi ir pra vitória. Meus companheiros de time gostaram do arremesso que eu dei, então eu tô vivendo e lidando com isso. E eu já vou dar aqui a minha opinião sobre o arremesso, sobre isso que ele falou. É lógico, né, que se você viu a entrevista pós-jogo, a cara do... o Karl Lohr tava do lado do Jimmy Butler ali. Ele tá triste, né, pô? É lógico, você acabou de perder a final da Conferência, acabou de deixar de ser classificado pra final da NBA. Ainda mais o Butler, que fez 35 pontos nesse jogo, teve um jogo de 47 pontos, que foi o jogo 6. Jogos incríveis, levou esse Miami Heat até um jogo 7 de final de Conferência. É lógico que ele tá triste. E o Kyle Lohr ali do lado também não ia falar nada, né? Mas minha opinião, 16 segundos pra acabar o jogo. Dois pontos atrás, jogando em casa, jogando em Miami. E o Miami tava numa retomada no finalzinho do jogo. Até chegar, a diferença fica só a dois pontos, favorecendo o Boston. O que que eu achei que o Jimmy... na hora que eu tava assistindo o jogo, o que que eu achei que o Jimmy Butler ia fazer? Ele veio com tudo batendo bola, e tinha só o Al-Hofford na frente dele. E no jogo inteiro, não só nesse jogo como em outros, o Jimmy Butler forçava uma infiltração, forçava a bandeja, dava o contato ali, o jogo de corpo, e ele tentava fazer os dois pontos, é lógico. E quase sempre ele levava uma falta. Então, mesmo que o Jimmy Butler errasse a bandeja, pelo contato com o Al-Hofford, ele ia, vai, ele ia. A chance dele tomar uma falta era muito grande. E ele manda muito bem nos lances livres. Então, pô, 16 segundos, vai. Tava 18 segundos perto do arremesso, até ele fazer a bandeja. Vamos falar que 14 segundos ia faltar pra acabar o jogo. Mesmo que o Jimmy Butler errasse um, ia estar um ponto atrás, Miami podia fazer uma falta e depois tentar um arremesso de três. Miami ainda tinha um tempo pra pedir na partida. Mas o Jimmy Butler escolheu parar e arremessar de três. Tanto que ele falou na entrevista, eu escolhi dar um all-in, eu escolhi ir pra vitória. Ou seja, fazer uma bola de três e virar o placar, aí o Miami estaria um ponto na frente. Mas beleza, vamos supor que ele escolheu dar esse arremesso de três. Mesmo assim, faltava 16 segundos num contra-ataque. Não tinha ninguém atrás do Butler. O Butler poderia ter chegado, parado e feito seu movimento de arremesso com calma. Essa calma é lógico que, pra um jogador da NBA, não é toda a calma do mundo de parar, olhar e arremessar. Não, não é desse jeito. Mas com mais calma, não precisava de um desespero igual foi. Se você viu o lance, o Jimmy Butler chegou já arremessando. Então foi muito desesperado. Ele arremessou até um pouco torto ali. Ele corrigiu a angulação do corpo dele durante o arremesso. Por quê? Porque ele chegou desesperado. E quando você já tá no ar, você não vai... Se você cair com a bola de novo, é infração. Então ele tinha que arremessar. Por isso que eu acho que deu o bico de aro. Porque faltou a força ali. Não que ele não tenha essa força, mas faltou o arremesso, o molde do arremesso, como ele tá acostumado a dar. Então, pra mim, foi uma escolha errada do Butler. Ele deveria ter infiltrado, ou pelo menos parado e trabalhado essa bola. Mas não dá, né? Torcida do Heat e todo mundo tá falando. Eu não vou condenar ele, é lógico, por essa escolha que ele deu. Porque sem ele, o Miami nem teria chegado a um jogo sete, a talvez ganhar um jogo sete no final da conferência leste. Sem ele, isso nem teria acontecido. Então, voltando. Eu, se a gente puder escolher, né? Eu teria infiltrado, ou parado, montado uma jogada com o time. E o Jimmy Butler finalizar essa jogada. Pelo menos pra empatar o jogo. E na pior das hipóteses que, vai, vamos dar um arremesso de três meses igual ele escolheu. Dentro desse contexto, para, pô. Você tem tempo, 16 segundos, ainda tem pra acabar o jogo. É muito tempo no basquete, 16 segundos. Para, dá uma respirada rápida ali e faz o seu molde de arremesso tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu. E acabou dando o bico de aro. E ele não acertou esse arremesso. Mas é lógico, né? Você sabe como funcionam os esportes. Se ele faz esse arremesso, mesmo assim, todo desengonçado. Ele é o herói. Criam estátuas pra ele. Os esportes são assim mesmo. Mas e aí? E você? Você acha que foi a escolha certa esse arremesso de três do Jimmy Butler? Ou não? Você acha que teriam outras opções, como a gente falou aqui nesse episódio? Deixa aqui nos comentários o que você acha que o Jimmy Butler teria que fazer ao invés de dar esse arremesso de três. Ou não, né? Você acha que esse arremesso de três realmente foi a escolha certa? Deixa aqui nos comentários também. Então é isso, galera. Já solta o dedo no like aqui se você gostou desse episódio. E não se esqueça também de clicar no botão aqui e se inscrever pra não perder nada aqui do Rebodank. Então é isso. Valeu. Falou. E aí?